Rodrigo Passos do canal Olha que Faça Tutoriais ensinando mais uma dica Você usa o Messenger? Hoje eu vou ensinar vocês a instalar o Messenger Desktop O aplicativo para o Windows para você aproveitar ainda mais Tanto para o notebook, tanto para o PC E o procedimento é bem simples Se inscreva no canal para não perder, não é uma dica em Entra no site messenger.com Você pode estar digitando aqui em cima ou pesquisando no Google Messenger.com E dê um enter neste endereço Messenger.com Ele vai entrar no site oficial do Messenger.com Onde você poderá clicar em aplicativo para desktop Clicando em aplicativo para desktop Você vai cair na outra página E vai ter a opção para baixar para o Windows Você que curte bastante o Messenger Vai poder aproveitar no seu computador muito mais fácil E aí você executa este arquivo Só clicar em cima dele Ele vai executar rapidamente E vai instalar rapidamente também Bem tranquilo Agora sim Você vai entrar com o seu Facebook Você pode entrar também com o telefone ou e-mail Mas eu recomendo entrar com o seu usuário e senha do Facebook Quando você clicar aqui em entrar com o Facebook Ele vai direcionar para uma página para você colocar o seu login Colocando o seu login Você vai ter a opção aqui em cima Esse site está tentando abrir o Messenger Você clica em abrir Pode até marcar a caixinha sempre ali E aí ele vai entrar no aplicativo Messenger para desktop Muito legal É muito mais bacana Porque você vai ter bastante recursos Assim como tem o aplicativo WhatsApp Web Tem o Messenger também Para você aproveitar E você pode conversar Pode mandar mensageiro de voz Pode anexar arquivos que tem no seu computador Você pode fazer praticamente tudo que você faz no seu celular Mas se um dia você estiver trabalhando no seu computador E precisar acessar o Messenger Essa é a melhor opção Inclusive enviar documentos, fotos Tudo é possível com o Messenger desktop É muito bacana Eu acho que merece um like E merece a sua inscrição Por hoje é só galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo Do site oficial Para você executar o download e instalar o Messenger Para sair, basta clicar aqui no seu perfil Preferências E clicar no botão sair E aí ninguém vai mais bisbilhotar você aí Muito obrigado galera Espero que você tenha gostado desse vídeo Até a próxima Se gostou então, deixa o seu like Se inscreva Fui Tchau 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 Tchau